Perla Negra 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 E a coisa bonita quando ela passa me faz chorar, chorar Tu és o mais belo dos belos, traz paz e riquezas Tens um brilho tão forte, por isso eu te chamo de Pérola Negra Tu és o mais belo dos belos, traz paz e riquezas Tens um brilho tão forte, por isso eu te chamo Pérola Negra Cancho em Lê Pérola Negra Pérola Negra Lá vem a negrada que faz o astral na avenida Mas que coisa bonita quando ela passa me faz chorar Lá vem a negrada que faz o astral na avenida Mas que coisa bonita quando ela passa me faz chorar Tu és o mais belo dos belos, traz paz e riquezas Tens um brilho tão forte, por isso eu te chamo E Lê Pérola Negra E Lê Aê Com sutileza cantando e encantando a nação Batendo mais forte em cada coração Fazendo subir a minha adrenalina Como dizia a música É de mim e me pé na cor de Lê É de mim e me pé na cor de Lê Aê Pérola Negra E Lê Minha Pérola Negra Salve Lê Pérola Negra E Lê Pérola Negra E Lê Aê Minha Pérola Minha Pérola Negra Segura comigo aqui ó Tu és o mais belo dos belos, traz paz e riquezas Tens um brilho tão forte, por isso eu te chamo E Lê Pérola Negra E Lê Com sutileza cantando e encantando a nação Batendo mais forte em cada coração Fazendo subir a minha adrenalina Como dizia a música É de mim e me pé na cor de Lê É de mim e me pé na cor de Lê Aê Pérola Negra E Lê Pérola Negra E Lê Minha Pérola Negra Salve Lê E Lê Ê Pérola Negra E Lê Pérola Negra E Lê Minha Pérola Minha Pérola Negra Pérola, pérola negra Pega de mentiras, de negar o meu desejo Eu lhe quero mais que tudo, eu preciso do teu cheiro E eu entrego a minha vida pra você fazer o que quiser de mim Eu sei que te amo Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em suas mãos Mas eu não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto, me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego tudo Mas a verdade é que eu sou doido por você Eu tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar Que não dá mais pra separar As nossas vidas E nessa loucura Te dizer que não te quero Tô negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Então chega de mentiras Te negar o meu desejo Eu lhe quero mais que tudo Eu preciso do teu cheiro E eu entrego a minha vida Que é pra você fazer o que você quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você quer viver Pra mim Eu me afasto Eu me defendo De você Mas depois me entrego Eu faço o tipo Falo coisas Eu não sou Mas depois eu nego tudo Mas a verdade é que eu sou doido por você E eu tenho medo De pensar em te perder Eu tenho medo Eu preciso aceitar Que não dá mais pra separar As nossas vidas E nessa loucura De dizer que não te quero Tô negando as aparências Dispassando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar Meu coração Se eu sei que te amo Então chega de mentiras Te negar o meu desejo Eu lhe quero mais que tudo Eu preciso do teu cheiro Eu entendo a minha vida Que é pra você fazer o que você quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Então me diz que é verdade Você tem saudade E ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você quer viver pra mim Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você quer viver Pra mim Pra mim A chorir A chorar A chorar A chorar A chorar E ainda você só quer Eu acho 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 Eu me lembro sempre, onde quer que eu vá É só um pensamento, em qualquer lugar, qualquer lugar Eu penso em você, em querer te encontrar Eu só penso em você, em querer te encontrar Lembro daquele beijo que você me deu Aquele beijo, até hoje tá gravado em mim Em mim, e quando a noite vem Fico louco pra dormir, só pra ter você nos meus sonhos Falando coisas de amor Sinto que me perco no tempo, debaixo do meu cobertor Eu faria tudo, pra não te perder Assim, mas um dia vem e deixo você ir Eu faria tudo, pra não te perder Assim, mas um dia vem e deixo você ir Eu lembro muito bem daquele beijo Que você me deu aquele beijo, até hoje tá gravado aqui em mim E quando a noite vem, eu fico louco pra dormir Só pra ter você nos meus sonhos, me falando coisas de amor Meu amor Eu sinto que me perco no tempo, debaixo do meu cobertor Eu faria tudo, pra não te perder Assim, mas um dia vem e deixo você ir Eu deixo você ir Eu deixo, eu deixo você ir Deixo você ir Deixo você ir Deixo você ir Eu deixo você ir Deixo você ir Eu faria tudo Pra não te perder Assim Mais um dia vem E deixo você ir Deixo Eu faria tudo Pra não te perder Assim Mas um dia vem E deixo você ir E deixo você ir Se precisar E deixo você ir 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 Eu faria tudo Eu faria tudo Eu faria tudo E deixo você ir E deixo você ir Eu faria tudo Eu estaria Eu estaria Eu estaria Eu estaria Eu estaria I will be there If we're gone again All the way from the start I would try to change The things that kill our love Your pride has built a wall So strong that I can get through Is there really no chance To stop us again I'm loving you I'm loving you Try, baby try To trust in my love again Oh, you'll be there Oh, you'll be there Love, oh love You should get me through the way Oh, I'll be there How you'll prepare If we're gone again All the way from the start I will try to change The things that kill our love Your pride has built it all So strong that I can get through Is there really no chance To stop us again If we're gone again All the way from the start I will try to change I will try to change The things that kill our love Yes, I've heard your pride And I know what you've been proved You should give me a chance This death is an end It's still loving you Still loving you Still loving you Still loving you I will try to change The things that kill our love Your pride has built it all So strong that I can get through Is there really no chance You start us again Still loving you I need your love Exagerado sim Só mais você que eu Sobrevivo de olhares E alguns abraços que me deu O que vai ser de mim Se esse meu assunto nunca muda Essa cabeça não ajuda Loucura Loucura Tortura Que se dane a minha postura Eu mudei Só você não viu Eu só queria ter você por perto Mas você sumiu É como um vício que não tem mais cura E agora de quem é E agora de quem é A culpa é toda sua Por ter esse sorriso Não A culpa é toda minha Por me apaixonar por ele É isso A culpa é toda minha Eu tô parado aqui no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não Finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tenho passado Quem é você que eu já não conheço mais Eu me apaixonei só pelo que inventei De você Eu me apaixonei Exagerado sim, sou mais você que eu Sobrevivo de olhares e alguns abraços Que me deu o que vai ser de mim Se esse meu assunto nunca muda Minha cabeça não me ajuda Loucura, tortura E que se dane a minha postura Eu mudei só, você não me viu Eu só queria ter você por perto Mas você sumiu É como um vício, isso não tem cura E agora de quem é a culpa A culpa é toda sua Por ter esse sorriso Não É toda minha por me apaixonar por ele É isso Não finja que eu não tô falando com você Eu tô parada aqui no meio da rua Eu tô andando no meio dos carros Sem você a vida não continua Sem você a vida não continua Não finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tenho passado Me diz quem é você Quem é você E eu já não conheço Mas eu me apaixonei Só pelo que inventei Eu me apaixonei Eu me apaixonei Eu me apaixonei Eu me apaixonei Só pelo que inventei De você Eu me apaixonei Eu me apaixonei Eu me apaixonei Ah, esse tom de voz eu reconheço Mistura medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar Eu pensei que tava só alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi sua voz Respirei aliviado Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber Se acontecer É, e na hora que te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes Na hora que te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes Sempre fomos bons amantes Esse é o fim daquele medo bobo É o fim daquele medo bobo Ah, esse tom de voz eu reconheço Mistura medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar Eu pensei que tava só alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas é que quando ouvi sua voz Respirei aliviado Tanto amor eu guardo pra você Tanto tempo E a gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber Se deixar acontecer É, e na hora que te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes Na hora que te abracei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes É, e na hora que te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes E na hora que te beijei Foi melhor do que eu imaginei No fundo sempre fomos bons amantes Sempre fomos bons amantes Esse é o fim daquele medo bobo É o fim daquele medo Aquele medo bobo Aquele medo bobo Tira essa paixão da cabeça Tira essa tristeza do olhar Tira essa paixão da cabeça Tira essa tristeza do olhar E NEWS Fábio E encontre em meu peito esse amor que ele não quis te dar Então viaja no meu corpo sem medo de ser feliz E eu te dou o meu amor, te faço amor como nunca fiz Tenho a cabeça e queimem seu fogo, eu sem juízo faço seu jogo Sou seu brinquedo, seu presente que caiu do céu Eu faço de tudo pra te agradar, dorme em meus braços, te faço sonhar Mas nem amanheceu, você já me esqueceu Mais uma vez você vai, leva um pedaço de mim Mais uma vez vou ficar te esperando aqui Mais uma vez vou ficar te esperando aqui Eu perco a cabeça e queimem seu fogo, eu sem juízo faço seu jogo Sou seu brinquedo, sou seu presente que caiu do céu Eu faço de tudo pra te agradar, dorme em meus braços, te faço sonhar Mas nem amanheceu, você já me esqueceu Mais uma vez você vai, leva um pedaço de mim Mais uma vez eu vou ficar te esperando Mais uma vez eu vou ficar te esperando aqui Eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui Te esperando 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 Se alguém passa por ela, fique em silêncio Não aponte o dedo, não julgue tão cedo Ela tem motivos pra estar desse jeito, isso é preconceito Viveu tanto desprezo, que até Deus duvida E chora lá de cima, era só uma menina Que dedicou a vida a amores de quinta É claro que ela sonhou em se casar um dia Não estava nos planos, ser a vergonha da família Cada um que passou, levou um pouco da tua vida E o resto que sobrou, ela vende na esquina Pra ter meu corpo quente, eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza, maquiagem a prova d'água Hoje você me vê assim, em troca de calçada Mas amar dói muito mais do que o nojo na tua cara Pra ter meu corpo quente, eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza, salto 15 mil e saia Hoje você me vê assim, em troca de calçada Mas se soubesse um terço da história Me abraçava e não me apedrechava Se alguém passar por ela Fique em silêncio Não aponte o dedo Não julgue tão cedo Ela tem motivos pra estar desse jeito Engula teu preconceito Viveu tanto desprezo Que até Deus duvida E chora lá de cima Era só uma menina Que dedicou a vida A amores de quinta É claro que ela sonhou em se casar um dia Não estava nos seus planos Ser a vergonha da família Cada um que passou Roubou um pouco da tua vida E o resto que sobrou Ela vende na esquina Pra ter meu corpo quente Eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza Maquiagem, a prova d'água Hoje você me vê assim E troca de calçada Só que amar dói muito mais Só que amar dói muito mais Do que o nojo na tua cara Pra ter meu corpo quente Eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza Salto 15, me missaia Hoje você me vê assim E troca de calçada Pra ter meu corpo quente Mas se soubesse um texto da história Me abraçava Pra ter o corpo quente Eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza Maquiagem, a prova d'água Maquiagem, a prova d'água Maquiagem, a prova d'água Hoje você me vê assim E troca de calçada Sei que amar é muito mais Do que um nojo na tua cara Pra ter meu corpo quente Eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza Salto 15, me missaia Hoje você me vê assim E troca de calçada Mas se soubesse um texto da história Me abraçava E não me apedrejava Você não me apedrejava Hoje você me vê assim E troca de calçada Mas se soubesse um texto da história Me abraçava E não, nunca me apedrejava Se alguém passar por ela Mesmo quando tudo pede um pouco mais De calma Até quando o corpo pede um pouco mais De alma A vida não para Enquanto o tempo acelera e pede pressa Eu me recuso, faço hora Eu vou na valsa A vida não para Enquanto todo mundo espera a cura do mal E a loucura finge que isso tudo é normal Eu finjo ter paciência E o mundo vai girando cada vez mais veloz A gente espera do mundo E o mundo espera de nós Um pouco mais de paciência Será que é tempo que te falta Será que temos esse tempo para perder E quem quer saber A vida é tão rara Tão rara Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma Até quando o corpo pede um pouco mais de calma Eu sei Sei que a vida não para O tempo não para não O tempo não para não Não para não Enquanto o tempo acelera e pede pressa Eu me recuso, eu faço hora Eu vou na valsa O tempo não para Enquanto todo mundo espera a cura do mal E a loucura finge que isso tudo é normal Eu finjo ter paciência E o mundo vai girando cada vez mais veloz A gente espera do mundo Mas ele espera de nós Um pouco mais de tolerância Será que é tempo O que te falta para perceber Será que temos esse tempo para perder Mas quem quer saber A vida é tão rara Tão rara Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma Até quando o corpo pede um pouco mais de alma Eu sei, eu sei Que a vida não para A vida não para não Não para não Não para não A vida não para não Não para não Não para não Não para não Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma Até quando o corpo pede um pouco mais de alma Eu me recuso Faço hora Eu vou na valsa A vida é tão rara Há uma chance Pra gente se encontrar Ah Ah Há uma ponte pra nós dois em algum lugar Ah Ah Quando um homem e uma mulher Se tocam no olhar Não há força que os separe Há uma porta que um de nós vai ter que abrir Oh, há um beijo que ninguém vai impedir Não vai, quando um homem e uma mulher Se deixam levar, é fácil viver Mas, há uma estação Onde o trem tem que parar Eu tô na contramão Te esperando pra voltar Pra poder seguir Sem limites pra sonhar Pois é só assim Que se pode inventar O amor There's a story which is waiting for the heart to arrive I'm going crazy here Just wanted us to close up the night When the love in the woman Finds the love in the man There's nothing too precious to hold there The door is open for the time When the search you have to end I'm on a wall with three I need more than just a friend And I'm standing here Just right at the start Nothing else to lose When the reach for the infinite heart I'll see you Oh, yeah Yeah We're to cross the empty space Há um tempo pra nós dois When the love of the woman Oh, yeah I need more than just a friend Eu não sei me, eu não sei me, eu não sei se você está Não tem mais nada que perder Quando eu me falo em minha vida Há uma estação Onde o trem tem que parar Tô na contramão Te esperando pra voltar Pra poder seguir Sem limites pra sonhar Pois é só assim E se pode inventar o amor A uma estação Veja Não diga que a canção está perdida Tenha fé em Deus Mas tenha fé na vida Tente outra vez Beba Pois a água viva Ainda está na fonte Você tem dois, três Pra cruzar a fonte Nada acabou Não, não Tente Levante sua mão sedenta E recomece a andar Não pense que a cabeça aguenta Se você parar Não, 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 não Há uma voz que canta Há uma voz que dança Uma voz que gira Uma voz que gira Bailando no ar No ar Queira Queira Basta ser sincero Basta desejar profundo E você será capaz De sacudir o mundo Tente 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 outra vez Agora Tente E não me diga que a vitória está perdida Não Pois é de batalhas Que se vive a vida Irmão Agora Tente Outra vez Tente, levante sua mão sedenta Recomece a andar Não pense que a cabeça aguenta Se você parar Não, 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 não A minha voz canta, minha voz dança Minha voz gira Bailando no ar Bailando no ar Queira Me basta ser sincero Basta você desejar profundo Que você será capaz de sacudir o mundo Vai! Tente outra vez Agora Tente Não me diga Que a vitória Tá perdida Não diga não Pois é de batalhas Que se vive a vida Irmão Agora Tente outra vez Tente outra vez Que se vive a vida Tente outra vez Quando 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 quando... Vai! Tente outra vez Bem lá no céu Uma lua existe Vivendo o sol No seu mundo triste O seu olhar Sobre a terra lançou E veio Procurando Por amor Então o mar frio Sem carinho Também cansou De ficar sozinho Sentiu na pele Aquele brilho tocar Pela lua foi Se apaixonar Bem lá no céu Uma lua existe Vivendo o sol No seu mundo triste O seu olhar Sobre a terra lançou E ela veio Procurando Por amor Luz que banha a noite Que faz o sol adormecer Mostra como eu amo você Se a lenda dessa paixão Vai sorrir ou vai chorar O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor Não se acabe Se cada um faz a sua história A nossa pode ser feliz A nossa pode ser feliz Também Se um coração Diz que sim A paixão Como pode o outro Dizer não Luz que banha a noite Luz que faz o sol adormecer Mostra como eu amo você Se a lenda dessa paixão Vai sorrir ou vai chorar O coração é quem sabe Se a lenda dessa paixão Vai sorrir ou vai chorar O coração é quem sabe Pra dizer que o amor Não se acabe Se a lenda dessa paixão Vai sorrir ou vai chorar O coração é quem sabe Se a lenda dessa paixão Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor Não se acabe Se a lenda dessa paixão Se ela me faz chorar Se ela me faz chorar O coração é quem sabe Se ela toca no mar Pra dizer que o amor Não se acabe Se a lenda dessa paixão Me faz chorar Me faz chorar A lenda dessa paixão Se ela acabou de chorar